Com relação à reforma da Previdência, o governo Bolsonaro, ele precisa ouvir o Congresso, Veras? Ele precisa ouvir o povo, ele precisa ouvir a classe trabalhadora, porque essa proposta de reforma da Previdência é só para acabar com os mais pobres, com os que precisam da Previdência Pública. Obrigado, deputado. Eu que agradeço. E aqui vamos trazer mais elementos na nossa audiência. Obrigado. Boa audiência. Antônio Sanderchi para a RAC TV.